Bom dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, bom dia, família! Tudo bem com vocês? Muito frio por aí? Gente, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de ciências, tá? E nós vamos ver os temas lá da página 270 e 271. Nessas páginas, pessoal, a gente vai entrar em um tema novo. Nas últimas aulas, nós trabalhamos sobre os fungos, sobre as bactérias e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os vírus, né? Então, os vírus, pessoal, eles são formados por partículas muito pequenininhas, tá? Mas é uma partícula inteligente, por quê? Porque ela possui diversas informações que são necessárias para a reprodução desse vírus, tá? Então, o vírus, ele é capaz de se apossar de toda uma estrutura celular, né? E fazer com que a célula produza inúmeras cópias deles, tá? Os vírus também, eles conseguem permanecer ativos por pouco tempo fora do corpo humano. Porém, as partículas que infectam outras pessoas, elas podem ficar ativas em superfície de objetos, em mesas, em tudo aquilo que a gente toca e podem ficar ativos também no ar, tá? Então, agora, para a gente ter um pouquinho mais de informação sobre esse tema, a gente vai ler os textos que estão lá na nossa apostila, na página 270 e 271. Vamos acompanhar? 270, pessoal, como são os vírus? Muito provavelmente, você ou alguém da sua família já pegou uma virose. Você sabe o que isso quer dizer? Basicamente, que você ou esse familiar teve uma doença causada por um vírus. Afinal, o que é um vírus? Como vimos, as bactérias são formadas por uma única unidade básica, a célula. No interior das células, existem várias pequenas estruturas. Cada uma ou cada conjunto delas tem uma função diferente. Algumas digerem nutrientes para liberar energia. Outras produzem matéria-prima para construir partes da célula. Outras ainda carregam em si as informações necessárias para organizar e comandar todas as atividades da célula. Assim como uma bactéria, os vírus são formados também por uma única peça, né? Mas essa peça única ou partícula viral, como chamam os cientistas, não é considerada uma célula. Vamos ver o porquê? Dentro de um vírus, existe basicamente uma única estrutura, que contém as informações necessárias para o vírus se reproduzir. Mas nela existem só as instruções e não o material, os recursos. Para essa construção de uma nova partícula viral, é como se tivéssemos a receita de um bolo, mas não os ingredientes. Os ingredientes o vírus obtém da célula, que é invadida, tá? O vírus é capaz de se apossar de toda uma estrutura celular e fazer com que a célula produza inúmeras cópias dele mesmo. Em certo ponto, a célula recheada de cópias do vírus se rompe, liberando-as no ambiente, o que causa a morte da célula invadida. No caso de uma bactéria, portanto, isso vale a vida do organismo. No caso de seres vivos, que têm mais de uma célula, uma parte de seu corpo é prejudicada. Desse processo, surgem doenças como o sarampo, a catapora e a gripe. Todo vírus, portanto, tem potencial para causar uma doença, a famosa virose. Página seguinte agora. Página 271, nós vamos ver o tema, onde eles estão. Como vimos, os vírus, para se reproduzirem, precisam obrigatoriamente de uma célula viva. Fora da célula, os vírus conseguem permanecer ativos por poucos dias ou minutos apenas. Fora do corpo humano, o vírus da gripe, por exemplo, mantém por no máximo dois dias a capacidade de infectar. Partículas virais, ainda infectantes, podem ficar na superfície de objetos, no ar, na água, no solo, ou etc. Por segundos, minutos, horas ou poucos dias, assim, contaminam seres vivos que toquem essas superfícies, respirem esse ar, vivam nessa água ou a bebam. Outra forma de transmissão é o contato com fluidos, sangue, saliva, por exemplo, ou de um organismo contaminado. Então, pessoal, esse aprendizado é muito rico, porque a gente pode tirar uma grande lição para a nossa vida, para o momento atual que nós estamos enfrentando. Então, aqui a gente viu que o vírus pode, sim, ficar no ar, ele infecta os objetos, tudo aquilo que a gente toca, e ele pode ser transmitido também pelo contato com os fluidos, que é o sangue, a saliva, o espirro, que é um organismo que pode estar contaminando várias pessoas ao mesmo tempo. Então, levando em consideração toda essa pandemia, vocês têm que reforçar os cuidados, evitar o contato com outras pessoas, fazer esse isolamento social, ficar somente com a família, não frequentar lugares com muitas pessoas, locais públicos, e sempre lavar as mãos com água e sabão, utilizar máscara e sempre estar usando álcool em gel quando possível, tá bom? São recomendações dos órgãos responsáveis pela saúde do nosso país, mas também é algo que a gente tem que ter esse cuidado diário, né? Fora da pandemia, isso também é necessário a gente estar se cuidando, porque como a gente viu ali na página anterior, os vírus podem causar doenças graves, como sarampo, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos precisar do material de apoio para realizar essa atividade aqui, tá bom? Então, material de apoio, folha 5, onde vocês vão ver essas palavrinhas aqui, são adesivos que vocês vão destacar, fungos, bactérias e vírus, para realizar esse exercício. Aqui diz assim, destaque os adesivos da folha 5 do material de apoio e cole-as nas cenas abaixo, de acordo com as instruções. Discuta suas escolhas com o professor. No caso, você vai realizar essa atividade com o auxílio do papai ou da mamãe, e aqui abaixo tem as instruções. Na apostila da prof, tem os locais exatos onde vocês têm que colar. Então, a prof cobriu aqui com a folha sulfite, para que vocês possam refletir e construir essa atividade sozinhos, senão, se eu deixar aqui aparecendo, daí já vai ter a resposta, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos para as próximas páginas. Na página 274, galera, a gente vai ver o tema de olho na cena. Nesta aula, você usará o que aprendeu para analisar uma imagem, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, tá? Essa imagem foi obtida por microscopia eletrônica de uma porção de iogurte natural, aumentado de 11 mil vezes, tá? Então, é uma imagem que foi aumentada, tá? E ali embaixo está escrito assim, o que eu observo? Número 1, observe a imagem. Em quantos tipos de bactéria você consegue observar? Que forma elas têm? Então, pessoal, observem pelo menos ali dois tipos de bactérias, né? Em forma de bastão, que são essas aqui, e em forma de esfera, que são essas assim, essas mais redondinhas, tá bom? É só para a gente observar. Questão número 2, parte do que aparece nessa imagem não pode ser considerada bactéria, mas sim partes do leite que compõem o iogurte. Na sua opinião, o que faz parte dessa substância que compõe esse leite? Então, aquelas esferas ali, as pequenas esferinhas brancas ali, elas fazem parte do leite, né? Que já estão bastante numerosas e diferentes das bactérias que estão presentes ali. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer esse experimento, colocar leite num copo e deixar ali por alguns dias para vocês estarem vendo, também é uma sugestão de como vocês vão conseguir observar essas pequenas partículas do leite, tá? As bactérias ali, vocês não vão conseguir ver porque elas são muito pequenininhas, tá bom? Número 3, na sua opinião, essas bactérias são prejudiciais à saúde? Por quê? Então, a presença desses tipos de bactérias é normal no iogurte e essas partículas participam da produção ali do iogurte ou decorrer de uma eventual contaminação ali do produto, algo do tipo, né? Porém, se você toma um leite que já está assim, que já está vários dias, né? Com essas partículas que já azedou, ele é prejudicial para a saúde sim, tá bom? Questão de número 4, essas bactérias estão sendo visualizadas dessa forma por causa de um aumento de 11 mil vezes. Qual é o seu tamanho real aproximado? Então, ela seria 11 mil vezes menor, né? Então, seria bem menorzinha. Questão de número 5 ali. Observe as imagens das páginas 262 e 270 e leia suas legendas. Na sua opinião, as cores das bactérias na fotografia acima são cores reais desse micro-organismo? Justifique sua resposta. Então, pessoal, essa questão, na sua opinião, as cores das bactérias acima são as cores reais desses micro-organismos? Então, a gente sabe que as representações desses micro-organismos, elas são feitas por meio de uma ilustração, né? Então, na maioria das vezes, elas são coloridas ali artificialmente. Elas podem ter outras cores e podem não ser exatamente como está sendo mostrado aqui na imagem, né? Pode ser de uma corzinha um pouco mais clara, mais escura. Isso varia, tá bom? Então, nessa página aqui, 274, é só. Agora, na próxima página, nós vamos trabalhar com amarrando as pontas, que é como se fosse uma revisão dos nossos conteúdos. Vamos lá? Então, pessoal, aqui nós temos um mapa conceitual, né? Para a gente preencher os espacinhos em branco ali com as palavrinhas correspondentes. Então, os termos que nós vamos usar é decomposição, bactérias e vírus. São essas três palavrinhas que nós devemos encaixar nos espaços em branco, tá bom? Fungos sempre fazem a decomposição, bactéria ou vírus, né? Então, você vai analisar e vai colocar correspondente. Em sua maioria, não causam doenças, tá? Precisam dos seres vivos para se reproduzir e sempre causam bactéria, decomposição ou vírus. Aqui do ladinho, podem ser bactéria, vírus ou decomposição. Aí, vocês vão ter que ler com bastante atenção e colocar as palavrinhas no lugarzinho correto, tá? Aqui abaixo, vocês vão precisar do material de apoio de vocês, tá? Para colar os emojis e dizer como vocês se saíram. Vocês foram organizados com o material? Conseguiram expressar a opinião? Colaborou com os colegas na tarefa de grupo? Então, essa daqui, essa última alternativa, ela é mais difícil porque vocês não estão tendo contato. Mas, para aqueles alunos que participam da live, da nossa reunião da sala do Zoom, vocês podem colocar uma carinha feliz ali, porque a gente sempre tem a troca de informações, vocês sempre conseguem conversar uns com os outros e trocar essas informações colaborando com os colegas, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a prof. lá na agendinha eletrônica, beleza? Beijinhos e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho